Hoje eu só quero o bailão de quebrada Final de semana é dia de mal tarde Hoje é o whisky, muita balançada No final da noite é só mal Hoje eu só quero o bailão de quebrada Final de semana é dia de mal tarde Hoje é o whisky, muita balançada No final da noite é só mal Hoje na beira lacrada Embaixada, tô tamarizada No palco da frente, o lago lutado Hoje eu no toque da nave ganhando Hoje na beira lacrada Embaixada, tô tamarizada E no banco pra ver se é tigre quebrada Hoje eu só quero o bailão de quebrada Final de semana é dia de mal tarde Hoje é o whisky, muita balançada No final da noite é só mal Hoje na beira lacrada